Que? Que? Espinha Cravo Desculpa, gente, mas ninguém merece, né? Essas coisas de pré-adolescente Mas, ó... Eu tenho uma solução E eu vou mostrar tudinho pra vocês Então vem comigo pro salão de beleza Vamos pra ela, gente Essa maravilhosa que eu amo te aprender Tudo bem? Tudo bem, e você? Como você está? Ótima, adoro vir aqui porque, gente, ela é muito engraçada Adoro, bora começar? Vamos É porque você sabe que agora Você tá em transição Pra adolescente Então Você não é mais uma criança Você é uma adolescente O único que eu vou dar essas espinhas Às vezes escravos E, gente, se vocês também sofrem com isso Podem vir aqui, tá? Agora é bom pro criança Colocar uma toquinha, né, gente? Pra não atrapalhar o meu cabelo Isso, vamos colocar uma toquinha A tia Alessandra também vai colocar uma toquinha Ai, ficou linda! A tia Alessandra também vai colocar uma toquinha Eu também vou colocar uma toquinha E a gente tira pra gente ficar mais gato Porque mais saudade Então vamos fazer uma analese primeiro na sua pele pra saber E aí, ó Quando chega do show, de alguma gravação, o que que você faz? Tira a maquiagem Ahhhh Nem sempre Ó, porque tipo assim Não que eu não tiro nem sempre Às vezes eu tiro mal Exatamente Tirando mal, o que que acontece? Os poros ficam entupidos Aí vai começar a fazer aquela transição da parte hormonal toda Vai sair cravo, vai sair espinhas E você não vai gostar E vai ficar Ai, tá aí Aquele monstro aqui E o que que acontece? Se tiver muita espinha, muito cravo Dermatologista Aí faz uma junção Dermatologista E a Tia Alê Tia Alê maravilhosa É verdade Uhuuu, beijo Você tá comendo pepino ou ele tá... Pepino é bom pra pele, gente Ó, como um pouquinho Isso Vamos lá ver Bom, então nós vamos começar a fazer leite de limpeza Tá? Precisa-se de um leite de limpeza Beleza Beleza Que o outro foi aquele negócio verde, né? Isso. E esse? Esse é uma máscara. Esse, gente, o que nós vamos fazer, Gabi? Nós vamos usar toda a loção secativa pra acne, pra pele com acne, né? Ah, eu tenho muita acne, não. Mas a gente já tá começando a ver que você realmente já tá começando com uma pele com acne. E aí, o que a gente tem que fazer? Precisa colocar um sabonete esfoliante. Precisa já... Colocar um sabonete esfoliante. Passei o leite de limpeza. Tirei tudo. Coloquei um sabonete esfoliante, que eu não preciso esfoliar muito essa pele, né? Colocar um sabonete esfoliante. Colocar um sabonete esfoliante. E ele aqui já tá, já... Essa região aqui, T, sua, já tem cravo. Olha, gente... Tô dez. Tô dez. Já tem cravinho já, que a gente precisa tirar, que não podemos ficar com esses cravos não, né, Gabi? Isso aqui é completamente hormonal. Toda adolescente tem o famoso cravinho, famosa espinha, chamamos de pústula e pápula, né? E a Gabi precisa ficar linda. E nós vamos fazer um tratamento com ela. O adolescente que ligar os dez primeiros vai ganhar uma esfoliação pra mãe no dia das mães. O que você acha? Incrível. Patrocinado pela Gabi 0800 com a tia Lê. Ouviram, gente? Então, ó, os dez primeiros adolescentes que ligarem vão ganhar uma esfoliação pra mãe no dia das mães. Então, ó, corre e liga aí. E, gente, ouviu dizer que os produtos da Adipo são os melhores. Esse da Adipo, né? Esse, com certeza, é da Adipo. Usamos toda a linha de acne na Gabi, tá? Uhul! Pra ela ficar linda. Arrasou! E vamos colocar na mãe, que as mães que ligarem, os filhos primeiro, vão ganhar uma esfoliação e uma hidratação com os produtos da Adipo. Gente, eu morri sem morrer. Eu morri, assim, só de aparência, mas eu estou viva, não se preocupe. Gabi, não precisa ficar preocupada, tá? E você sai daqui marcada, vermelha, porque esses produtos não deixam você vermelha, tá? Esses produtos são, ó, top. Eu vou comprar. Bom, tensão, né, Gabi? Bom, tensão, né, Gabi? Pensa, né, Gabi? Até o vaporzinho pra abrir os poros é fashion. Azul! Parece de ciclona, estrela. Viu? E agora aqui, a gente coloca pra aquecer. Ó. Sai o vaporzinho. Ai, tá aquecendo. Que isso, Gabi. O pé, olha pra mim. E aí 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 Galerinha Galerinha Tô aqui no sofrimento Pra avisar pra vocês que eu tenho cravo dentro da orelha Por quê? Por causa do creme, gente Isso que dá deixar creme Sofrimento Isso Mas estamos tirando tudo, Gabi Olha Dói um pouquinho Mas Meu Deus Meu Deus Uma caratera Acho que ficou bem legal, né? Não deu pra sentir tanta dor Aí Aí que eu sinto Jesus Olha o tamanho disso Nem parece que veio de mim Você tá vendo Você tá vendo como você é normal Como todo adolescente Em transição Gabi Todo adolescente Em transição hormonal Passa por isso Tem muito cravo Tem espinha E aí Tem que procurar Uma dermatologista Procurar um esteticista Pra limpar o rosto Pra continuar Linda Maquiagem Protetor solar Tem que cuidar Protetor solar Depois, hein? Tirou a maquiagem Colocou um protetor solar Ai, agora Agora Eu vou precisar Colocar um antibactericida Um antibactericida Que é um Cautilizador Que vai fechar Os poros Da HBI Que tem um choquezinho É um choquezinho Faz Nada de mal Você vai gostar Vamos lá Eu vou dar um choque Não, olha aqui Ó É Ela me fala Depois que ela coloca Isso é pra tirar O óleo de Tati Que a Gabi tem Isso arde um pouquinho Que delícia Só arde tipo Quando tem cravo Isso E a espinha Nos outros lugares não Isso Exatamente Eu vou colocar Uma máscara secativa Pra secar A chapelezinha todinha Tá Então Eu gosto De trabalhar Com palito Olha lá Agora Tô passando Uma loção secativa Que é da cor da pele Gente, né Isso Que é da cor da pele Tipo uma bacinha Isso Tipo uma bacinha Não é Isso Com filtro solar Tá Pra você Pra Qual nome tinha Sim, falou É Uma base secativa Da Adicos Tá E ela é secativa O que que ela vai fazer Ela vai tirar Essa oleosidade Que a Gabi tem Nessa região T A Gabi tem muita oleosidade Por causa do Creme E aí Fica cheio de Espiral Exatamente Tote que tem Que aí, gente Tira E aí A Gabi tá linda A loção secativa Tem que passar rapidinho Sabe Mas só como que a gente Começou no falando Aí o negócio tá aqui Secando, secando, secando Secando, secando E aqui é assim A gente trabalha e brinca Tá Ao mesmo tempo Isso Olha só Olha, tá grudando Tipo Passando assim É Ó É porque a gente Ficou conversando E a gente finaliza Com um pó Eles vão trazer também A Aticus Vai Olha o rosto Da Gabi Ah Isso aqui é um pó Da Aticus Então vai Com um produto Só É, gente Tá pensando o que? Na Aticus Tem tudo E assim, Gabi Fizemos isso tudo Tiramos isso tudo E sem nada de Tá vendo, gente? Milagres acontecem Procure a Alessandra E os produtos Aticus Pronto Bom, gente Adorei Tia Ó Fica a dica Pra todos vocês Né Que vai chegar uma fase Que vocês vão chegar A vontade de saco cheio De nascer uma cratera Em você E essa garota Sonha aqui, gente Ela vai deixar você Diva Então Salão Hair Design Procurem essa Maravilhora De Alessandra E ó, gente Não se esqueçam Da promoção Os 10 primeiros Que ligarem Aqui no Salão Hair Design E pedirem o que? Uma escolha É só uma hidratação Vai ganhar Pra sua mamãe Do dia da mãe Fica a dica Like Comentários Muito like Gente E se inscrevam No meu canal E sigam a Tia Lê No Instagram dela Que vai estar aqui embaixo Beijo Tchau Não esqueça do protetor Solar, hein, Gabi Por favor E o gel, hein Pra tirar a maquiagem Beijo Tchau 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 Tchau